Só quem passa por uma situação dessa tem a real dimensão da dor, que é você ter um ente que você não sabe o que aconteceu, se está vivo, se está morto, se foi maltratado, é uma angústia sem fim, enquanto não se tem resultado. E um caso emblemático no Rio de Janeiro, que teve repercussão nacional, foi da Priscila Belfort, que ela em 2004, todos aqui devem se lembrar desse caso, ela desapareceu no Rio de Janeiro, até hoje não se sabe na realidade o que aconteceu com ela. E lá começou sua grande discussão, que faz muito no que falou aqui o senador Sérgio Moro, que é essa pauta, que falta coordenação e que a tecnologia hoje pode contar muito a nosso favor. Eu cheguei a trabalhar em algumas linhas, enquanto deputado estadual no Rio de Janeiro, senadora Damares, exatamente para trabalhar a questão da coordenação. A gente não tem hoje um cadastro nacional unificado que cruza as informações não apenas de pessoas que são procuradas pela justiça, mas também de desaparecidos. A gente percebe que falta uma busca ativa para que se consiga ter mais êxito em encontrar essas pessoas. Eu falo de tecnologia porque hoje a gente tem um reconhecimento facial que se tivesse implementado em vários estados, de uma forma articulada, em locais onde há um grande fluxo de transeuntes, em locais onde há um grande fluxo de passageiros. Estou falando aqui de pontos turísticos, de rodoviárias, aeroportos, locais de grandes eventos como estádios, ginásios ou centros comerciais em várias cidades do Brasil. Se tivesse uma tecnologia implementada dessa forma, com uma unificação desse cadastro, sem dúvida alguma, a tecnologia faria o trabalho de centenas ou milhares de homens nessa pauta de segurança, que é a que cuida desse tema. E, em fração de segundo, poderíamos saber o paradeiro de muitas pessoas que, se Deus quiser, ainda possam, que Deus queira, que estejam vivas. Obviamente, não estou falando de pessoas desaparecidas que não estão mais entre nós, mas, pelo menos, as pessoas desaparecidas que ainda estão em vida, essa tecnologia com essa coordenação seria muito fundamental. Então, eu tenho muito interesse e curiosidade em saber o que os especialistas, de fato, nesse tema, falam de que nós temos hoje de tecnologia e de coordenação, para ver como é que a gente pode, na prática, efetivamente, num curto espaço de tempo, ajudar a amenizar a angústia dessas famílias que têm desaparecido. Obrigado.